Papai, sou o Instituto Socorro, me estrua Me tire dessa rua escura Fui dominado pela droga, desisti, venci, não Veio o apocalipse, sombra e há o meu caminho E se eu já sonhava em conquistar o carro Fui pulo no artigo 12, tava pegando mais fácil Agora vou ter que ir pelo motor da onete E na volta do pano, o artigo 5, 7 Pega a visão Eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão for a sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Cracolândia tá lotada de curiosos Enquanto a lata chacoalhar